Neste vídeo, explicaremos O Residente. Este filme conta a história de uma jovem médica que suspeita que pode não estar sozinha em seu novo loft no Brooklyn. Finalmente, ela descobre que seu senhorio formou uma obsessão assustadora por ela. Ela vai escapar de seu vizinho psicopata. Vamos descobrir em The Residente. The Residente começa com uma cirurgiã chamada Julia que parece triste porque acabou de terminar com o namorado. No entanto, sem que ela soubesse, alguém a espionava e a perseguia onde quer que ela fosse. Julie, que mora com o ex, decidiu deixá-lo e ficar em um hotel por um tempo procurando um novo apartamento. Depois de visitar vários apartamentos para dar uma olhada, ela finalmente decidiu por um apartamento com instalações completas a um aluguel bastante acessível administrado por um homem chamado Max. Max é um homem de meia-idade que ainda está solteiro. O trabalho de Max até agora tem sido apenas cuidar do prédio de apartamentos de seu avô enquanto cuida de seu velho avô. Max deu as boas-vindas à mudança de Julie para seu prédio. Ele até ajudou a carregar e empacotar coisas. Julie fez sua rotina habitual de corrida no dia seguinte andando pelo caminho ao redor do prédio. Quando ela voltou ao apartamento, encontrou um pacote de vinho na frente da porta do apartamento. Ela pensou que o presente era um presente de boas-vindas de Max e o levou para dentro. Ao mesmo tempo, o avô de Max, August, olhou para Julie por trás da porta com um olhar desconfiado. Depois do trabalho, Julie encontra Max nas escadas. Ela agradeceu pelo presente que ele deixou na porta esta manhã. Max ficou um pouco confuso sobre o significado de Julie porque sentiu que nunca havia colocado nada na porta dela. Ele então disse que seu avô provavelmente deu o presente. Julie então visitou August para agradecer pessoalmente. Mas a atitude um pouco estranha de August fez Julie se sentir um pouco desconfortável. Alguns dias depois, Julie vai a uma festa e acidentalmente encontra Max lá. Depois que a festa acabou, Max levou Julie para casa a pé. Eles então contam um ao outro sobre suas vidas. Julie disse que acabou de terminar com o namorado depois de pegá-lo tendo um caso com outra mulher. Por outro lado, Max admitiu que não teve a sorte de lidar com mulheres porque era basicamente tímido e acostumado a morar sozinho. Julie pretendia dar um beijo leve em Max ao chegar ao apartamento, mas ele recuou. Julie parecia confusa e, claro, irritada. Ela assumiu que Max tinha sentimentos românticos por ela, por causa do grande cuidado e bondade que ele teve por ela todo esse tempo. Mas parecia que ela havia entendido mal o cuidado e a bondade de Max, e sentiu vergonha dele. Julie então entrou em seu apartamento e fechou a porta, deixando Max ainda congelado. Depois de terminar, Julie ainda recebe ligações de seu ex, Jack, mesmo quando está no trabalho. O homem implorou a Julie que perdoasse seu erro, mas Julie já estava desapontada e magoada depois de ser traída. Julie desligou o telefone e o colocou no bolso. Quando ela estava prestes a sair, seu telefone tocou novamente. Julie, que achou que a chamada era de Jack, imediatamente ficou com raiva e disse para parar de incomodá-la. Acontece que o telefone foi Max convidando-a para um encontro como um sinal de desculpas por sua recusa no dia anterior. Max apenas prepara um jantar superficial no apartamento, decorado com velas dispostas dessa maneira. Mas foi mais do que suficiente para fazer Julie se sentir especial porque Max preparou tudo e conseguiu tornar a atmosfera íntima e romântica. Julie olhou timidamente para Max enquanto lentamente começava a abrir seu coração novamente para outro homem. Max olhou para Julie como se ela fosse a pessoa mais preciosa de sua vida e nunca deixaria ir incapaz de se conter por mais tempo. Max e Julie finalmente sucumbiram à mesma paixão. Em seguida, um flashback mostra que a pessoa que está espionando Julie esse tempo todo é Max. O homem tinha planejado tudo desde o início. Até Max observava quando Julie ainda morava com Jack. Max descobriu sobre Julie pela primeira vez quando estava levando seu avô ao hospital para tratamento. Ele então sabe tudo sobre os hábitos e atividades de Julie e quando ela está procurando um novo apartamento. Max também foi deliberadamente a uma festa com a presença de Julie e a seguiu aonde quer que ela fosse. Ele é muito obcecado por Julie, até mesmo fazendo deliberadamente várias portas de acesso secretas de seu quarto para o apartamento de Julie. Depois de passar uma noite romântica com Max, Julie até pensou em seu ex. Acontece que ela ainda ama Jack e não pode aceitar a presença de outro homem em sua vida. Max parecia triste e certamente desapontado por não conseguir a mulher que queria. Max então voltou para seu quarto e fechou uma das portas de acesso secreto. Ele está muito frustrado porque Julie o recusou, mas seu avô aconselha a não ficar obcecado por uma mulher se ele não quiser ser como seu pai. No passado, o pai de Max até matou sua mãe por causa do ciúme cego. Foi também a razão pela qual August estava agindo estranhamente com Julie. Ele não queria que Max a machucasse. Um dia, Julie pede a Max para fazer uma pequena reforma em seu apartamento. Ficou claro que a obsessão de Max por Julie tinha ido longe demais. Max pode ser muito apaixonado apenas tocando, cheirando, provando e usando os pertences pessoais de Julie. Até ele se masturbou na banheira dela. Naquela noite, Jack vai ao apartamento de Julie para fazer as pazes com sua ex-namorada. Julie finalmente perdoa Jack e se reconecta com ele. Max espiando de uma das estradas de acesso secretas só podia assistir Julie fazer amor com Jack em silêncio. Seu peito estava apertado com frustração e decepção até suas lágrimas fluirem sem parar. Depois que Jack voltou para casa, Max colocou a droga na garrafa de vinho que Julie sempre bebia para se aproximar dela quando estava inconsciente. Depois disso, Julie sentiu algo estranho porque seu corpo estava exausto depois de acordar e muitas vezes acordava tarde. Mesmo que ela seja uma pessoa que está sempre na hora certa. Julie então suspeitou que alguém a drogou enquanto dormia. Por fim, ela instalou uma câmera de vigilância oculta no quarto. Max, que ainda estava cheio de ciúmes e decepção, finalmente matou seu avô injetando veneno em seu corpo. Ele não aguentava mais porque August ficava dizendo a ele para esquecer Julie e se livrar de sua obsessão por ela ou por outras mulheres. Max ainda teve coragem de machucar Jack, empurrando o da escada depois de voltar para a casa de um encontro com Julie. Julie que chegou ao apartamento dela, então verificou a câmera do CCTV. Mas depois de olhar por um tempo, nada suspeito foi visto. Julie tomou um gole de vinho e caiu inconsciente novamente. Não muito tempo depois, Max entrou em seu apartamento, com a intenção de esmagá-lo em sua cama. Julie acorda brevemente enquanto Max está fazendo isso, mas ela desmaia novamente e não se lembra de tudo o que aconteceu naquela noite por causa do anestésico que Max injetou em seu corpo. No dia seguinte, Julie acordou tarde novamente. Ela rapidamente tomou um banho e pegou suas coisas com pressa. Ela então acidentalmente encontrou a tampa da serida no chão. Ela pegou e levou para o hospital. Ela ficou cada vez mais convencida de que alguém a havia drogado. Quando ela chegou ao hospital, ela então pediu à equipe do laboratório para analisar e verificar se havia um anestésico em seu sangue. No apartamento de Julie, Max, satisfazendo seu desejo de usar os pertences pessoais de Julie, de repente é surpreendido pela chegada de Jack. Max imediatamente se escondeu. Jack sentiu que algo estava errado no apartamento de sua namorada e queria verificar o quarto inteiro. Chegando na cozinha, ele encontrou uma sala secreta que era o acesso de Max ao apartamento de Julie. Jack entrou lá e foi imediatamente atacado por Max. De volta ao hospital, Julie recebeu seus resultados de exames de sangue e ficou chocada por haver uma concentração muito alta do anestésico de Merol em seu sangue. Julie então liga para Jack, mas ele não atende o telefone. Jack disse a ela que tinha ido ao apartamento de Julie. Ela correu de volta para seu apartamento, esperando encontrar Jack lá. Mas não havia ninguém em seu apartamento. Julie então verifica as imagens da câmera de CCTV mostrando Max invadindo seu apartamento na noite passada. Ela ficou chocada porque Max também a assediou quando ela estava sob a influência de drogas. Julie finalmente descobre que foi Max quem a drogou todo esse tempo colocando a droga em seu vinho. Julie ainda está frustrada com o que aconteceu com ela depois de saber do fato chocante sobre Max, Max então vai ao apartamento de Julie para pedir que ela beba vinho juntos. Mas Julie recusou educadamente. Ela tentou ser casual com Max, embora fosse difícil conter as lágrimas. Julie então tentou ligar para Jack, mas ainda não obteve resposta. Max está irritado por Julie o estar ignorando e preocupado com Jack, que não está aqui. Max então ataca Julie, tentando esfaqueá-la com uma seriga. Mas Julie consegue ferir Max e foge. Mas Max tranca todas as portas, então Julie fica presa em seu apartamento. Julie então se tranca no banheiro. Mas Max irrompe pelo espelho do banheiro e a puxa para uma das passagens secretas. Julie reuniu todas as suas forças para se afastar de Max. Depois que seus esforços valeram a pena, ela imediatamente fugiu por outra passagem secreta. Enquanto caminha pelos becos escuros, ela encontra o corpo de Jack coberto de sangue. Max conseguiu alcançá-la e encurralá-la. Mas Julie consegue pegar uma pistola de pregos e atirar na cabeça de Max. Depois disso, ela forçou a porta secreta de seu quarto que havia sido fechada por Max, até que finalmente conseguiu sair de seu apartamento. E o filme termina. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto